Fala empreendedores, tudo bom? Diogo Mitsuda aqui mais uma vez. Nesse vídeo de hoje, com mais um quadro DM Responde, a principal pergunta seria Diogo, eu não tenho resultados, como eu posso estar vendendo no marketing digital? Se você trabalha com marketing digital e queira trabalhar na parte de finanças, que é, no caso, ganhar dinheiro online, ensinar as pessoas a ganhar dinheiro online, é muito importante você ter, sim, resultados, mas não é o essencial para você começar a trabalhar com marketing digital ou marketing de afiliados. Por quê? Eu comecei sem ter nenhum resultado. O que eu fiz, uma das coisas principais, é levar conteúdo de qualidade para as pessoas. Ou seja, eu comecei a criar vídeos aqui no canal no YouTube, ou se você não tem essa intimidade de estar criando vídeos, você pode estar colocando também conteúdo no seu blog, colocando artigos, ensinando pessoas a como trabalhar com marketing digital, ou se você tem alguma coisa referente à fanpage, ou você tem algum conhecimento em como está montando o seu blog de uma forma mais eficaz e atrair mais tráfego, você pode estar falando isso para a sua audiência. Se você conhece algum aplicativo no WordPress, por exemplo, você pode estar mostrando para a sua audiência. Ou seja, em resumo, você tem que levar valor de conteúdos de qualidade para a sua audiência, que leve valor para ela. Se você começar a fazer isso constantemente, você vai começar a criar uma audiência para você, as pessoas vão começar a dar credibilidade para o seu trabalho, e você vai saber com o que você vai começar a construir uma carreira ou uma autoridade. A principal forma que você pode estar trabalhando com o empreendedorismo é a autoridade. Você pode estar trabalhando de duas formas, como afiliado à autoridade ou afiliado árbitro, investidor. O afiliado à autoridade seria como eu estou aqui falando para vocês em vídeo, mostrando realmente a minha cara, quem eu sou, eu conto um pouco mais de mim, eu falo um pouco do que eu consegui com marketing de afiliados, eu conto mais como eu caminhei, como eu consegui a minha primeira venda, como eu comecei a escalar minhas vendas, e muitas outras técnicas ou dicas no canal no YouTube, no meu blog, na minha fanpage, no Facebook, no meu Instagram. Então assim eu começo a criar uma autoridade dentro do meu nicho. Uma outra forma que você pode estar trabalhando como afiliado, que não se apareça na frente às câmeras, seria o árbitro ou investidor. Você pode estar criando um blog, colocando artigos lá, criando uma fanpage também, colocando conteúdos de qualidade, colocando vídeos também, mas sem você se aparecer, ou também você trabalhar com o Facebook. Facebook Ads, que é você investindo dinheiro no Facebook. Assim você cria uma certa qualidade de conteúdos, que você pode estar levando para a sua audiência. Assim dessa forma você vai começando a criar uma autoridade, e assim as pessoas vão dar mais credibilidade no seu trabalho, e assim você vai ter mais resultados. É dessa forma que eu comecei no marketing digital. Eu não tive nenhum resultado. Se vocês perceberem aqui no meu vídeo, eu sou estudante de direito. Eu não tinha nenhum conhecimento de marketing, ou marketing de afiliados, marketing digital, empreendedorismo digital. Eu comecei do zero mesmo. O que eu fiz? Eu comecei a estudar um curso que eu adquiri. Na verdade foram alguns cursos. E se você quiser também, eu vou colocar aqui na descrição para você ver quais os cursos que eu fiz, para poder começar a trabalhar com empreendedorismo, marketing de afiliados. E assim eu comecei a ter mais resultados. E eu tenho certeza que se você continuar a fazer, igual eu estive fazendo, levando conteúdo de qualidade, que leve valor para a audiência, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, nesse quadro DM Responde. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, assim eu vou saber se você gostou desse quadro DM Responde, das principais perguntas e respostas aqui no meu canal. Se você conhece alguém que queira trabalhar com negócios online, compartilha esse vídeo. Eu tenho certeza que ela vai gostar. Se você tem alguma dúvida também, deixa aqui nos comentários que em breve eu estarei respondendo. E quem sabe também ele não entra nesse quadro DM Responde. Então ficamos por aqui, espero que tenha gostado, um forte abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho